Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Queria-lhe falar sobre o Alqueva Agrícola, fazendo-lhe um apelo e deixando-lhe uma pergunta. V. Exª começou o seu mandato a falar contra o Alqueva Agrícola, contra os agricultores, que julgou não serem capazes de aproveitar o regadio. E tirou daí uma consequência, é que retirou as verbas alocadas à conclusão daquela obra. A sua segunda mensagem é também contra os agricultores, porque eles não são capazes, na sua opinião, de gerir os blocos de rega. Isso é contra os factos históricos que estão demonstrados no terreno. Isso é contra a lei e é contra a deliberação tomada aqui na Assembleia da República. E o apelo que queria fazer, Sr. Ministro, é que acreditem os agricultores, para que eles também passem a acreditar que têm uma Ministra da Agricultura, porque eles acham que não existe em Portugal uma Ministra da Agricultura. E a pergunta é esta. V. Exª disse há pouco que estão perfeitamente alocadas as verbas necessárias para concluir o Alqueva. A Ministra da Agricultura é obrigada a falar perante o Parlamento com precisão e com verdade. E com verdade. E o que eu lhe pergunto é essa. Essas verbas, quantos são? Onde é que estão alocadas? São neste quadro comunitário? Diga-me, por favor, quanto é e onde estão. Muito obrigado. O que é que estão planejando que estão relacionados? Onde estão? V. Exª, bem-vindo, D. Exª.